Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje é o dia que você vai deixar a luz de Deus entrar dentro da sua alma e do seu coração e te cobrir com teu manto sagrado e te proteger de tudo mal. Vamos juntos segurar na mão de Jesus e caminhar ao teu lado e permitir que ele vigie os nossos passos e que guie todos os nossos caminhos. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por ele. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor alcance e salve mais vidas. E diga agora para profetizar a nossa frase da vitória. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua proteção e pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai querido, as forças malignas estão tentando acabar com as nossas forças para para nos fazer desistir de seguir os teus passos. Portaleça-nos, Senhor, e nos cobre com teu manto sagrado e impede todo ataque dos trabalhadores das trevas. Não permita, Pai querido, que a nossa confiança em ti seja menor que os desafios que teremos que enfrentar. Ajuda-nos, meu Deus, a não ceder às tentações. Abriga-nos à sombra das tuas asas e aumenta a nossa fé no teu poder. Pois precisamos de ti, meu Pai, venha agora nos socorrer. Acende em nós o fogo sagrado do teu Espírito Santo. Derrama em nós, meu Deus, a tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Enche-nos com a tua glória e nos faz caminhar sobre as águas. Pois queremos ser libertos de todo o pecado e recebermos a tua misericórdia. Precisamos, meu Pai, das tuas palavras e buscamos as tuas verdades. Somos carentes do teu amor, Senhor, então nos ensina a andar em teus caminhos. Mostra-nos a tua bondade e nos faz conhecer as tuas leis. Coloca o teu azeite sobre nós, unja as nossas cabeças e nos livra de todo o mal. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que cuide e proteja cada irmão e cada irmã que ora comigo. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de ti. Venha sobre ela, meu Deus, e muda tua história. Destrua com toda a obra do maligno que tente prejudicar a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de inveja dos adversários. Queima, Senhor, com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Traga o livramento de todo assalto, acidentes e balas perdidas. Derruba todas as muralhas, corta os laços de morte. E tira as amarras que tentam te impedir de andar para frente. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa sua família. Reestrutura suas bases e restaura os casamentos destruídos. Recupera o amor e a compreensão e promove a reconciliação deste marido e da sua mulher. Unge cada familiar com teu óleo santo e blinda todos os teus passos das investidas do maligno. Abastece a tua mesa, meu Pai, e enche todo o teu lar com a tua provisão. Traga a fartura para todos os teus projetos e derrama a tua prosperidade em todos os teus caminhos. Envie o emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Ajuda para quem tem dívidas e não consegue sair desta situação. Traga abundância, meu Deus, para todas as áreas da sua vida e multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 1, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, seja a nossa luz e a nossa salvação. Para que possamos enfrentar com fé todos os obstáculos e dificuldades do caminho. E nada temer, pois estamos contigo. O Senhor é a força da nossa vida e contigo ao nosso lado não teremos receio ou medo de ninguém. Pois quem está conosco é o Deus de promessas e que vai fazer todas as tuas promessas se cumprirem em nós. Então enxuga, Senhor, as lágrimas desta pessoa que sofre por tantas lutas e provações e tanta injustiça e a faça conhecer a alegria da tua presença. Abra, meu Deus, todas as portas da sua vida e libera todos os caminhos que estão trancados pelo maligno. Faça com que neste dia a tua mão venha tocar o seu coração e carregar de gratidão a sua alma. Que todo pranto se transforme em força e coragem para perseverar com fé na certeza de que Deus está do seu lado, te trazendo uma nova vida e abençoando o seu amanhecer. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que neste dia nós possamos sentir o teu agir em nossas vidas. Transformando o nosso interior e renovando as nossas forças, Para seguirmos com fé, diante de todas as batalhas e desafios que iremos enfrentar. Que a tua mão esteja sempre sobre nós, nos guiando através dos caminhos tortuosos E nos livrando daqueles que desejam nosso mal. Que a tua luz possa afastar todas as trevas que impedem os nossos olhos de enxergar a tua grandeza. Que a tua alegria possa levar embora toda a tristeza e mágoa que corrói o nosso coração. E fazer transbordar de alegria a nossa alma, que hoje se encontra aflita e desanimada. Derrama, meu Deus, as tuas bênçãos sobre cada um que escutou essa mensagem. E que as tuas palavras brotem como sementes e que dêem muitos frutos na vida deste irmão e desta irmã Que orou com toda a sua fé aqui comigo. Realiza, meu Pai, cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal. Para mostrar que o Senhor é o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que restaura e que protege a todos que te seguem e que amam a ti. E em nome de Jesus, nós te agradecemos eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.